O que seduz também a pintura do século XIX é que ela não está sozinha, ela vem sempre acompanhada de uma história. Ela tem um histórico, a pintura, e esse histórico que ela apresenta, ele traz, digamos, um atrativo a mais da pintura, porque quando você olha também uma pintura do século XIX, ou no início do XX, ou os pintores do século XIX, você pensa assim, ah, isso está chapado, é isso que ele quer mostrar, mas às vezes não é isso que ele quer mostrar. Às vezes ele quer, através daquele quadro, mandar uma outra mensagem e a convivência com a pintura e a convivência do século XIX faz, às vezes, você descobrir ou tentar descobrir, ao menos ter a sua versão daquilo que o artista poderia estar pensando. Então, a beleza é exatamente esse livre pensar, você poder ter essa capacidade de viajar, como diz, dentro da obra e poder chegar às conclusões que você acha que é a melhor possível. Então, tem obras interessantes, por exemplo, como a Menina Espanhola de 1600, do Pedro Américo, que é uma obra museológica, porque o Pedro Américo morava em Florença e ele era comissionado pelo governo, na época, pela monarquia, e ele veio para o Brasil para fazer uma exposição em 1884, que era a exposição importante, as exposições importantes da Academia Nacional de Belas Artes, e ele trouxe seis quadros, três quadros de grande formato. Cinco quadros estão no Museu Nacional de Belas Artes e o único quadro que está fora é esse, que é a Carlotinha, que é a filha dele, que está retratada no quadro através de um vestimenta, tipo Luiz XIV, porque é uma menina de 1600, como se fosse a época do ouro, como sendo do Rei Sol, você vê aquele retrato do Rigor que está no Louvre, que é o retrato do Luiz XIV, ela tem quase que a mesma posição, a mesma postura. Então, quem esteve na frente do quadro? D. Pedro II, ou seja, D. Pedro II ia para as exposições, nas aberturas, então, D. Pedro II esteve lá. Então, quando a gente aprecia esse quadro, a gente pensa também, olha, que D. Pedro II esteve observando essa pintura. Nós temos aqui, bastante interessante também, que é a pintura do Pedro Weingartner. O Pedro Weingartner era um pintor, nascido em Porto Alegre, filho de imigrantes alemães, e ele vai fazer uma exposição em 1893, ele faz uma exposição no Rio de Janeiro, e ele retorna, está retornando para Porto Alegre, e quando ele chega em desterro, estoura a Revolução Federalista, e ele não consegue mais pegar o navio para retornar. Então, ele permanece na ilha e ele pinta aqui, em 1893, alguns aspectos, algumas paisagens. E nós temos aqui, que é exatamente ali o Rio da Bulha, que é o Rio da Avenida, que demonstra exatamente em 1893. Mas ele quer retornar para o Rio Grande do Sul, ele tem que voltar. Então, como ele não consegue pegar o navio, ele contrata um guia e vai, através do guia de cavalo, contornando, chegando e vai descendo. Quando ele chega em Nova Veneza, quase na fronteira, ele se depara com quem? Com os revolucionários, que é o nome do quadro que nós temos, que são os Maragatos, que eram, na realidade, os degoladores. E aí ele não consegue ter que ficar ali parado, aí ele pinta os revolucionários, que é, aparentemente, a única demonstração de pintura em loco dos revolucionários de 1893, que é um quadro histórico, esse importante, e principalmente feito em Santa Catarina. Depois, eles queriam degolar, porque era a guerra da degola, eles queriam degolar o guia, porque eles diziam que o guia era espião, mas ele consegue conversar e contornar, e depois ele desce, então, junto com os Maragatos até Porto Alegre. Estevão Silva. Estevão Silva, esse aqui, era um pintor negro brasileiro, do século XIX, esse pintor, e ele era o maior especialista da natureza morta brasileira. Ele foi aluno do Agostinho da Mota, que era também um grande pintor de natureza morta. E ele é interessante porque ele vai participar de um concurso, na época do Império, e esse concurso era um concurso que era sorteado o tema. E quando foi sorteado o tema, o tema que foi sorteado foi natureza morta. Então, todos os pintores diziam, você vai ganhar, você é o maior pintor de natureza morta do Brasil, não tem com quem disputar. E ele foi para o concurso, quando chegou lá na hora do concurso, foram chamar os ganhadores, e aí deram para o Estevão Silva o segundo lugar. Bom, e foi uma revolta danada, e ele foi lá para a frente e disse, eu não aceito esse prêmio, ele disse, eu não aceito, porque isso foi discriminação, eu não aceito esse prêmio. Aí eles deram uma geladeira para ela de um ano na escola, ele ficou, afastaram ele. Mas ele era um homem irreverente e corajoso e forte. E aí, porque ele disse que ele também pintava eventualmente além das naturezas mortas, você vê que isso é uma coisa muito interessante, você não vai ver uma natureza morta dessa na Europa, porque ali nós estamos vendo grume, chama, pitanga, caju, frutas tropicais necessariamente brasileiras. E aí existe, como ele era um homem muito voluntarioso, ele é contratado, mas ele fazia retratos também, porque a maioria dos artistas dessa época, além da sua pintura convencional, faziam retratos para a sua subsistência. E aí ele faz o retrato de um comerciante da época importante, e esse comerciante comissiona ele para fazer um retrato, e ele faz o retrato, só que o nariz do retrato do homem ficou um pouco vermelho, assim. E aí foram falar com ele, pô, mas como é que você fez? Eu também falei, mas eu sou um pintor de natureza morta, então isso aqui está meio parecido com um pimentão. Isso é porque foi independente da minha vontade. Mas ele leva o quadro para a pessoa que foi pintada, para o comerciante. Quando chega lá, o comerciante diz, não, esse aqui não sou eu, eu não vou aceitar, não quero, pode levar de volta e não paga o Estevão Silva. Ah, Estevão Silva fica revoltado, era um quadro grande, ele volta para casa, ele tem o ateliê dele como se fosse uma vitrine, aí ele pega o quadro, pinta dois galhos na cabeça do comerciante e bota o quadro na vitrine. Aí todo mundo passa ali na vitrine e reconhece o cara com os dois galhos, e ele chega lá e todo mundo rindo na cidade, mas como é que você faz isso, você vai botar um galho em mim, não aceito isso, como é que eu vou denunciar? Mas você disse que não era você, né? Como não era você e não estava parecendo, eu botei, achei que ficava interessante no quadro. Aí o comerciante pagou ele, tirou o quadro e levou para casa. Então essas histórias folclóricas, elas existem, são verdadeiras ou não, mas elas têm muito a ver com as personalidades dos artistas, né? Que são, assim, artistas que foram muito importantes e que marcaram uma época. Estevão Silva foi considerado o pintor de natureza morta mais importante do século XIX. O que é que você fez um pouco mais importante do século XIX. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti